Música Minha gente, um dia sem uma boa tarde. Nós estamos aqui em Vitória, Espírito Santo. Eu sou o pastor Paulo Falcão, da turma de 84 a 86 no ENA, a última turma ali do colégio de transição, e a primeira do IAN em 87. Vim para cá em 94 e aqui estou, quase que 29 anos. Naturalmente que este é um momento muito significativo para a minha vida e das saudades que temos do colégio do ENA, dos amigos que tivemos. Na minha época o diretor era o professor Luiz, professor de teologia do colégio e também diretor da faculdade de teologia. Ali no colégio passamos naturalmente bons momentos, com grandes amigos como Emmanuel Guimarães, hoje trabalha em São Paulo, pastor Wesley Stork, Wallace da minha turma também, Raimundo Santos, Altamirando, pastor Altamirando e tantos outros colegas, como também alguns saudosos professores, como o professor José Carlos, o professor Amir Rodô, lá no IAN, a professora Maria Stork, saudosa lembrança demais até, juntamente com o professor Abel. E aí, dizendo desse encontro aqui e da saudade que nós temos ainda, e continuamos tendo daqueles belos dias, e eu costumo dizer que o colégio, para mim, são velhos tempos e belos dias, que ali vivemos, naquele local, naquele recanto ali que Deus separou, para formar naquela escola de profetas, homens que preguem, sobretudo o Evangelho Eterno das Três Mensagens Angelicais. O Ena, creio, deixou marcas para sempre, em todos aqueles que por ali passaram. Eu e minha esposa, sempre nas conversas que temos, e nas boas lembranças do colégio, nos lembramos de que as marcas ficaram da alegria, do contentamento, do colégio, da receptividade, do amor, do companheirismo, dos amigos ali, e daquele colégio que para nós foi, na verdade, uma família. Não convivi de forma interna, porque era um aluno externo, mas os momentos agradáveis e bons, vivendo ali, na Faculdade de Teologia, só nos faz lembrar, de coisas boas e agradáveis, que o colégio nos proporcionou. e nas nossas orações, sempre nos lembrando, um do outro, daqueles que ainda estão vivos, como nós estamos, alegremente e felizmente. E finalizando esse momento aqui, eu gostaria de dizer que nós estamos jubilados, e não aposentados, porque a obra do Senhor continua nos grandes ensinamentos que tivemos no ENA, aquela escola que tanto nos proporcionou conhecimento e um padrão de vida ético que estamos levando durante todo o IVE até os dias que Deus permitirá encerrar essa queda. Amém. Amém.